O segmento das caminhonetinhas, as picapes compactas, é um segmento automotivo que fez muito sucesso aqui no Brasil porque convenhamos, ter uma caçamba em um veículo derivado de um carro compacto é algo bem bacana, algo bem prático por isso que tem tanto pelas ruas, a Saveiro por exemplo, uma das concorrentes da Montana chegou no Brasil no final da década de 80 e é um carro que continua até hoje vendendo muito e bom, hoje eu trouxe para vocês essa daqui que é uma Montana 2013 LS a gente tinha dois modelos, o LS e a Sport e a LS ela tinha uma lista extensa de opcionais esse aqui tem todos, carro com baixa quilometragem, ainda não coloquei, mas vou colocar quatro pneus novos estamos falando de um veículo lacradinho com pintura de fábrica e só 100 mil rodados, 105 esse carro era do meu avô vou contar a história dele para vocês, até se tem um vídeo que esse carro ia entrar e bom, vamos para a análise completa de mais um carro do estoque da Rodrigo Automóveis e antes de tudo, deixa eu me apresentar, fala galera que assiste os vídeos aqui da Rodrigo Automóveis no Youtube meu nome é Bruno Garcia, sou vendedor aqui da loja e bom, vamos para mais uma análise recheada de informações e de um jeito bem fácil que eu gosto de fazer para vocês, eu vou mostrar essa montaninha que era do meu avô e bom pessoal, primeira coisa que eu quero começar falando essa daqui é uma montana 2013, é o primeiro ano dessa segunda geração da montana derivada do Agile e ficou no mercado até 2021, em 2022 não tivemos montana em 2023 ela está reestreiando em uma categoria maior como concorrente lá da Toro mas vamos focar nessa daqui e citar algumas coisas das mais antigas muita gente prefere a montana antiga, seja por ser mais bonita ou porque muita gente vê na internet que a montana antiga ela tem um projeto melhor né que ela é feita em cima do Corsa C, aquele Corsa 2010, aquele que a gente chama de Corsão e essa daqui é derivada do Agile, que possuía uma plataforma que para quem não sabe é o esqueleto do carro, um pouco mais antiga porém não pessoal, na hora que você pega para andar essas montaninhas aqui, elas são mais potentes mais espaçosas e ela resolveu muito o problema da montana antiga que pessoal, era um ótimo carro, já era um ótimo carro porém tinha algumas reclamações, principalmente na área da caçamba e essa daqui resolveu tudo isso já que o assunto é caminhonete, vamos começar falando de caçamba e se você comparar uma montana dessas 2013 em diante com uma montana mais antiga lado a lado mesmo, dá para notar que a caçamba dessa daqui é um pouquinho menor isso aqui pessoal, veio dado porque a caçamba da montana mais antiga ela era mais alta e era um carro que tinha uma visibilidade traseira meio prejudicada, muita gente reclama que aquele carro é ruim de estacionar e de fato, isso é uma coisa que é verdade é bem fácil de relar no carro de trás com a montana mais antiga porque o vidro aqui atrás é muito pequeno, a caçamba é muito alta e isso prejudica muito a visualização traseira essa montaninha mais nova com frente do Agile resolveu isso o vidro ali é bem maior e a traseira tem a caçamba mais baixa isso é uma coisa que não interfere muito na capacidade de carga porque você vai fazer a carga com a capota aberta na maioria das vezes e para carregar com ela fechada, geralmente é coisa bem pequena então, bom, isso aí só somou para a vida da montana o carro ficou bem mais fácil de estacionar e essa daqui que era do meu avô, ela está com câmera de vídeo a região de carga, a caçamba da montana recebeu outras três adições bem legais em comparação com a mais antiga, sendo elas a capacidade de chavear a tampa traseira essa aqui tem tranca e você pode trancar é na chave ali mesmo, não funciona pelo alarme na verdade, nem as caminhonetes novas, a maioria tem que enfiar a chave ali mas muita caminhonete não vem com isso a parte da caçamba fica completamente vulnerável alguém abrir e pegar as suas coisas e na montana isso não acontece, essa mais nova tinha como trancar e outra coisa bem legal, na montaninha 2013 e em diante quem compra caminhonete sabe que caminhonete não vem com capota marítima e nem protetor de caçamba, tá? essa S10, por exemplo, que é um carro aqui zero quilômetro é quase 300 mil reais nessa versão que é LTZ, não vem com nenhum desses dois itens a não ser que você negocie na compra do zero e acabe ganhando da concessionária mas isso aí é uma cortesia, não vem, tá? e é caro, pessoal capota marítima e protetor de caçamba que é esse item, esse plasticão preto aqui é uma coisa que é cara e na montana vinha de série, tá? se a montana não tiver isso é porque alguém arrancou porque já vem com em todas pessoal, eu tô fazendo vídeo de antemão e ainda não chegou comprei pela internet mas esse carro, ele nem tá com os pneus ruins mas como a Rodrigo Automóveis trabalha com um padrão altíssimo de qualidade já tá na hora de trocar aqui pra gente então esse carro vai receber quatro pneus novos, tá? e, bom, finalizando o ponto sobre a caçamba e voltando pros demais itens uma coisa que a estrada a montana tem é esse lugar aqui pra você subir na caçamba que, bom, é bem bonito, né? principalmente na antiga esse aí é um detalhe que dá um tchan a mais pra monstraninha e agora vamos seguir a análise, pessoal começando pela dianteira desse veículo essa daqui que é LS ela não vem equipada com faróis de neblina porém temos o farol em máscara negra que é um farol bem bonito eu gosto dessa frente da montana o Agile, eu sinto que falta alguma coisa mas da montana não porque o para-choque dela é diferente ele é bem pronunciado pra frente, né? olha que legal tem essa bocona, esse bicão aqui e eu acho que deixa a montaninha bem bonito tá? lembrando que é um carro com iluminação do tipo simples, né? farol alto e baixo com lampadinha convencional pelo ano do carro era isso mesmo, tá? mas é bem bonitinha eu ainda acho bem atual e pra falar a verdade essas 2013 é quase a mesma coisa que uma 21 até mais completinhas então é um carro que hoje tem um custo-benefício da hora nessa geração, pessoal, saiu a LS e a Sport a LS tinha uma extensa lista de opcionais inclusive existe montaninha até difícil de ver mas existe até sem ar-condicionado tá? essa daqui tem mas existe sem e a Sport já era a versãozinha única não tinha muita coisa pra equipar e o que mudava, né? vinha um spoilerzinho lateral e esses itens aqui maçaneta e retrovisor era pintado na cor, tá? lembrando que a Sport dessa frente mais nova ela é 1.4 todas as montanas novas são 1.4 antigamente a gente tinha motorização 1.4 e é 1.8 e agora vamos pro interior o interior eu acho bem legal, né? esse interior da Chevrolet ele deu uma renovada e bom, vamos começar falando dos opcionais que essa montaninha possui, tá? ela tem direção hidráulica e ar-condicionado mas o que é legal aqui sistema de som de fábrica com conexão Bluetooth aquele aparelho que vem no Astra, né? meu, sensacional airbag duplo frontal tá vendo o escritinho aí no volante temos airbag para todo mundo aqui na Montana tornando esse carro mais seguro, né? quando ela não tem airbag aqui ela vem um segundo porta-luvas essa aqui como tem só tem o convencional aqui de baixo e eu vou dar até partida nela pra mostrar o ar-condicionado que legal olha só, pessoal ele não é digital mas ele tem um visorzinho onde você vê aqui o nível da ventilação que são quatro níveis e aparece aqui, né? o ar-condicionado e tal e temos iluminação na caçamba ali no brake light tem uma lâmpada que quando você aperta aqui ilumina a caçamba pra você achar a sua sacolinha do mercado 10 horas da noite outra coisa que me chamava muita atenção na época era os bancos, tá, pessoal? não reparo alguma sujeirinha que esse carro acabou de entrar não passou nem pela higienização ainda pra mim trazer de antemão pra vocês do YouTube e olha só eu achava muito bonito essa região pronunciada do banco, né? e eu acho o da Montana até mais legal que o Agile, né? o Agile era de veludo mas eu acho esse tecido com esse desenho aqui no meio bem bonitão bem atual enquanto a gente segue pra mais itens do interior tem uma coisa bem importante que eu tenho que falar pra vocês, pessoal lembra que eu falei ainda não coloquei pneu ainda não higienizei e tô já filmando pra mostrar pra vocês do YouTube? pessoal, vocês vão ver esse vídeo na segunda-feira e esse carro tá anunciado desde o sábado, tá? e às vezes você que tá assistindo com intenção de comprar acaba perdendo de entrar em contato no carro por conta dessa diferença de tempo que tem os vídeos aqui no YouTube então pra isso já venho pra avisar pra vocês seguir a nossa loja no Instagram que é arrobaautomoveis.rodrigo temos Facebook também Rodrigo Automóveis Pira Sunung site próprio rodrigoautomoveis.com assim você consegue tudo em primeira mão tá? e não precisa ficar esperando o vídeo vir o vídeo eu mostro aqui em detalhes enquanto a gente segue pra mais itens do interior é bem legal mostrar o seu painel que tem um grafismo um desenho bem bonito, tá? tá aí, 105 mil rodados e bom, vamos continuar pra esse interior que é bem bacana essa montaninha tá com câmera de ré e cadê a multimídia? ela tá com câmera de ré instalada no retrovisor pessoal, que assim é um jeito que você mantém o seu som de fábrica e gasta pouquinho gasta menos de 500 reais pra pôr câmera de ré e resolver problemas com estacionamento, né? só de engatar ré ela já aparece aqui olha só que bacana não atrapalha em nada é bem simples a visualização e é um item que essa montaninha aqui outra opcionalzinho essa daqui tem o alarme, tá pessoal? não são todas que tem ela tem a lista aí bem completinha lembrando que na LS todas tem o retrovisor manual, tá? diferente do modelinho Sport que é elétrico, tá? carrinho que tem um somzinho bacana além do Bluetooth tem Twitter e bom coluninha preta interiorzinho black que tá na moda uma coisa legal saiu montando até com piloto automático fica aqui as que não tem piloto dá pra colocar isso aí é uma coisa bem legal desses carros mais antigos da GM e tá aí o dimer do painel que mexe com a iluminação aqui e os seus comandos de luz lembrando que esse carro não tem o farol automático botãozinho pra buzinar e diferente do Astra que tinha um botão pra buzinar esse aqui além de ser fácil não abre buraco, né? ele é de plástico bom pessoal olha só que bacana tá vendo esse vidrinho aqui? atrás a Montana diferente das suas concorrentes ela não tinha nem modelo cabine estendida e nem modelo cabine dupla era só cabine simples porém ela é uma cabine simples um pouco mais legal do que a cabine simples da estrada e a cabine simples da Saveiro, tá? por quê? hoje em dia a gente tem a estrada com a cabine plus que não é uma estendida que não existe mais a gente só tem essa plus e é dupla e o que é a cabine plus? a cabine plus é isso daqui é uma cabine simples que tem um pequeno espaço atrás do banco e tem esse vidrinho aqui que serve além pra tirar aquele ponto cego na hora do estacionamento deixa o visual da caçamba bem mais bonito aqui atrás tem até um espacinho que eu acho que é da Montana mesmo que a estrada roubou essa ideia da cabine plus aqui atrás tem um espacinho olha só o banco ele é bem acabadinho em plástico aqui tem uma redinha porta revistas aqui atrás vai até tapete e tem esse espacinho pra você carregar uma mochila alguma coisa que você não queira colocar ali atrás uma rápida compra no mercado vai trazer pouca coisa não precisa pôr na caçamba e bom é uma coisa legal da cabine simples da Montana ela cobra o mesmo preço de uma cabine simples de uma estrada ou de uma saveira até um pouco mais barato e traz essas coisas que eu acho bem interessante esse carrinho tá até com o tapetinho original olha só que novinho bom pessoal esse carro eu vendi em 2015 ou 2016 se não me engano tinha 73 74 mil quilômetros e peguei trocou trocou agora ficou com o meu avô e tá aí tá bem novinho tá do mesmo jeitinho e é zerado o carro e agora vamos pra motorização da Montana esse aqui é o motor 1.4 Econoflex um motor de 8 válvulas o bloco dele serviu como projeto pro Onix Onix é mais moderno é 16 válvulas porém a parte de bloco é bem parecida aqui a gente tá falando de um motor de manutenção simples sem grandes surpresas com consumo moderado e é um motorzinho que anda bem essa Montana que é até mais leve do que a antiga com esse motor ela é bem espertinha não falta potência de jeito nenhum tem ali acho que é 107 108 cavalos é um pouquinho mais de 100 tá pra um carrinho com 1090 quilos é um peso potência bem bacana e por fim a somatória de todas essas características elas fazem com que esse segmento das caminhonetinhas as picapes compactas sejam tão procuradas a chuva voltou já virou trilha sonora dos nossos vídeos né e bom pessoal se você não tem a necessidade de uma segunda fileira de bancos ou até mesmo tá procurando por um segundo carro na faixa dos 45 mil reais é uma ótima opção né a desvalorização dessas caminhonetes é bem pequena porque meu ela serve pra todo mundo todo mundo quer comprar não cai de preço tem essa cação bônus espaçosa que dá pra levar moto dá pra levar bicicleta dá pra ajudar numa mudança às vezes comprar uma geladeira comprar um fogão não precisa pagar frete aí na cidade e tá aí são essas coisas que tornam esses carros tão legais bom vamos falar de valor antes que volta a chuva e não deixa eu terminar o vídeo né pessoal essa daqui é uma LS 2013 com 105 mil rodados revisada e com 4 pneus novos carro com pintura de fábrica e tá disponível aqui na nossa loja por apenas 45 mil reais tá aqui na Rodrigo Otomóveis Empira Sununga então já senta o dedo no like aí deixa a curtida no vídeo que assim você me ajuda bastante me incentiva a continuar trazendo esses vídeos pesquise pelas nossas redes sociais telefone de contato na descrição pessoal são aqueles ali ó 193562 3577 whatsapp fala diretamente comigo tá bom pessoal Bruno falando Bruno vazando um abraço tchau tchau tchau